Hoje a gente tem a satisfação de estar aqui apresentando como novo reforço do Santos, e desejo ao Lucas muita sorte, com o potencial que a gente sabe que ele tem, ele possa aproveitar e possa dar muita alegria para o torcedor do Santos, para nós aqui. Muito obrigado pelas palavras, queria agradecer a Deus primeiramente, demorou um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo, agora é entrosar o mais rápido com o time, conseguir a minha forma física melhor e estar à disposição do professor. É um dia mais feliz da minha vida, com certeza, sempre tive essa vontade de jogar no Santos, quando apareceu a proposta não pensei duas vezes, então agora quero dar continuidade ao meu trabalho aqui, e pode ter certeza que vou me empenhar ao máximo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.